Z-Rex Somos o grupo que faltava no mercado Ouvir, mas vocês parem, não digam Isso é street league, se diga, não me vê Cê controla, nigga, cê controla, nigga Na água com topa que leva a minha tropa E a agulha não será necessário pra me deixo eles andarem na linha O meu falou que eu tava nervoso Tava com todo tipo que é da exercitada Mas não falavam da minha tropa, agora ele custa mais exagerar Nigga não tenta, minha tropa te mata Vem como a vida muda, agora sou o favorito das vossas bandas Nigga não tenta, nigga não tenta, minha tropa desarrota Fresco Ei, não brinquem comigo, já ando frustrado com os negas da banda Negas que dizem que eu não canto nada Falam de mim, mas não se comparam, até no Gerozu que se atrapalharam Neras moreram, mas nos mataram, e eles duvidam do nosso sucesso Hoje a minha alma já não tem preço Dá-me a subir com o nosso esforço Isso eu não faço, eu faço com esforço Vendo a retalho ou vendo a grossa Quem me vê no chão, espera mais um pouco Muitos dizem que eu já ando louco, porque eu Controlo a gravidade tipo um físico Preto Vosso Vosso Neste momento, meu fota com o novo formato Por isso é que eu sou da suite Lico, não tenho pena se vender Mato, comprarás uma pena aqui na suite Depois te mato sem deixar rato Agora tô bem frustrado, tipo o turista Nigga, se amar de 1º agosto e aposto É que em agosto eu vou deixar cair, Gerardo Estão pensando que são valentes Nem na química conseguem fazer ligação com o Valente Esse nigga tenta competir com o caso Lico pega a namorada dele, namorada dele E ela bem assanhada Que já quer misturar cuca com eca Eica mãe antes que fica sem cueca Tudo começou numa borra Mergulhamos rappers tipo na lagoa E esses haters mexeram que não deviam Sou frustrado E a minha doma também Acho que haters não tão da roda do recado Sou frustrado, sou frustrado, sou frustrado Eu sou frustrado, sou frustrado, sou frustrado Eu sou frustrado Eu sou frustrado Quando entramos nesse game O objetivo era ficar relaxado Mas sou que esse madafaco Nos deixaram todos frustrados Eu sou frustrado Tu não só trzeba Tu não se desculpa Est lucrado O objetivo era dias a cada vez Você forworker Que dupla Não Estão Sim Le再见 Legenda por Sônia Ruberti